O antenor acha que você sabia e que acobertava a nossa relação, Daniel? Mas isso é um absurdo! Daniel, eu sempre fiz total questão de preservar você. Sabe, quando eu conheci a Ana, ela era simplesmente pra mim uma desconhecida que eu vi numa exposição. Eu fiquei fascinado, eu fiquei apaixonado por ela no primeiro dia, mas só isso. Eu vim saber quem era a Ana no dia da festa e você tava na África. Ela também não sabia que eu trabalhava no grupo, Daniel. Então, quando você pediu demissão... Daniel, eu cansei de ver o antenor traindo a Ana com a Fabiana, com outras mulheres, até dentro do escritório dele. Não dava mais. Agora, até aí, prejudicar você, meu melhor amigo que me ajudou, que me acolheu, nunca! Poxa, se o antenor tá perseguindo você por minha causa, Daniel, eu te juro, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Para com isso, Luquinha, para com isso, você não vai fazer nada. Esquenta com isso, você me virar, eu quero saber como é que tá você e a Ana, como é que vocês estão, como é que ela tá? Tá mal, Daniel, ela... Ela tá com medo de fazer uma mudança grande, de ir comigo pros Estados Unidos, e o pior é que eu embarco dia 18. Sabe, mas... Mas o problema não é esse, Daniel. Eu tenho que fazer alguma coisa nesse momento pra fazer o antenor acreditar que você não tinha absolutamente nada a ver com isso. Eu preciso falar com a Ana, ela tá aí? Eu avisei que o senhor tava subindo, ela não deve demorar. O senhor aceita alguma coisa? Não, obrigado. Por favor, Lucas, não vamos tocar no assunto mudança pra Boston. Está sendo tudo muito difícil, carinho. Calma, eu não vim aqui pra falar disso, eu vim pra falar do Daniel. O antenor teve uma reação violenta, tá com ódio dele achando que o Daniel traiu o antenor. Claro, claro, o apartamento é do Daniel, o antenor nos encontrou lá, ele deve estar pensando que... Sim, ele foi muito violento, ele chamou o Daniel de alcoviteiro, chamou o Daniel de traidor. Deus, foi tudo tão pavoroso que eu nem pensei nessa possibilidade. Mas, é, nós não podemos deixar que o Daniel seja prejudicado por nossa causa. Eu pensei na possibilidade de conversar com o antenor, mas de repente ele vai achar que eu tô protegendo um cúmplice. Ei, ele nem receberia você e se recebesse ele teria uma... Sei lá, ele poderia ficar fora de controle. Eu vou falar com ele. Claro que não, não depois do que aconteceu. Será que você não percebeu a reação dele? Ele foi extremamente violento, parecia um louco. É, mas nós não podemos ir juntos. Lucas, ele poderia ter uma reação bem pior. Agora, eu vou, eu tendi, eu devo isso ao Daniel. Olha aqui, não vai pensar que eu tô te dando mole não, tá? Eu pensei nada não, adorei vir pra cá. Aqui dentro dessa casa tá cheio de objetos de valor. Aí eu instalei umas câmeras de segurança tão escondidas. Por causa de você, assim, gato escaldado, né? Espera lá. Te liguei porque senti sua falta, mas se for pra ficar me tratando assim, eu vou embora. Nunca roubei, tá? Tenho defeito, sim, mas não sou burra, não. Você acha que eu ia roubar o meu cliente mais poderoso, mais cheiroso, mais gostoso também? Você tem ideia dos clientes que pintam lá no calçadão? Já reparou? Imagina se eu reparar e morro de fome e fui pegando piranha e caçadão. Você é cheiroso, meu filho. Tem como é que a maneira. Sua boca, o gosto da sua boca, dos seus beijos. Você acha o quê? Que os caras que pintam lá usam esse produto de rico pra bochechar a boca? Desses que tem aí no seu banheiro? Quando abre a boca é uma catinga só. Você acha que eu ia afanar o meu cliente mais gostoso, mais cheiroso, que tem a maior pegada, é mais rico? Pensa. Eu vou ser magnânimo com você. Mago o quê? Fala aí, que negócio é esse aí? Magnânimo é... Generoso. Bondoso. Enfim. Vou te dar uma chance só, vagabundo. Ah, era isso que eu queria, meu gostoso. Me larga. Não enche. Olha só. Escuta aqui. É só agora. Eu não estou garantindo nada para o futuro, tá? Você não vai se arrepender, não? Saudade de você, meu gostoso, meu tudo. Me deixa viver, me deixa viver, me deixa viver. Cuidado, oh gente.